E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui que é de suma importância dentro de aquários. Então hoje eu vou falar sobre ele e vou mostrar para vocês como eu faço para calibrar um termostato, beleza? Que é uma dúvida de muitas pessoas ainda, tem pessoas que não conseguem colocar o termostato para funcionar de forma correta, às vezes até alega que o termostato está com defeito, mas não, às vezes é só uma falta mesmo de calibragem nele que ele volta a funcionar numa boa, tá? E aproveitar também que estamos chegando numa época fria, já estamos no outono, em breve chegaremos no inverno. É claro que algumas cidades aí, estados, não faz tanto fria assim, como é o caso do norte, né? O pessoal do norte geralmente passa sempre muito calor durante o ano todo. Mas se vocês tiverem a oportunidade de utilizar um termostato, em dias assim que a temperatura caia consideravelmente bem, né? Porque vai ter um momento que a temperatura vai cair, independente do local. E é nesse momento que os peixes acabam sentindo, tá galera? Então tem que tomar bastante cuidado. Então, fiquem ligados aí que após a vinheta nós vamos falar sobre esse cara aqui, hein? Bom, então meus amigos e amigas, vamos falar agora sobre o termostato, que foi até ideia do inscrito Fael, tá? Ele pediu pra gente falar um pouquinho sobre termostato e algumas outras pessoas também chegaram a comentar sobre isso, pois é dúvida de muitas pessoas ainda. Tem uma galera que nem utiliza isso, tá? Porque mora em regiões extremamente quentes. Mas assim pessoal, se vocês tiverem, tá? Só se puderem, tiverem uma graninha sobrando pra comprar, pra deixar guardado, em algum momento do ano a temperatura vai cair, tá? E como os peixes já estão adaptados à água mais quente, cedo ou tarde, numa temperatura baixa que o aquário sofrer, eles vão sentir, tá? Aí vem aquele problema de íctil, né? Alguns outros tipos de doenças que ocorrem dentro do aquário. A imunidade do peixe vai caindo, porque tem gente teimosa que fala assim, Eu não preciso de termostato. Aqui onde eu moro é sempre calor. Aqui no Rio também, pessoal. Aqui no Rio também faz calor praticamente o ano todo. Mas mesmo assim, eu utilizo. Porque hoje, por exemplo, a temperatura já deu uma caída. Então os termostatos já estão trabalhando ali. Às vezes cai um grau, dois graus, o termostato já arma pra ele manter aquela temperatura sempre constante, porque o peixe sente muito, tá? Então vocês precisam tomar bastante cuidado. Eu entendo que tem uma galera que mora em regiões bem quentes, como o caso do Norte, né? Que realmente o ano todo é muito quente, mas em algum momento desse ano vai fazer um certo frio, né? Chega a ser tão frio assim, mas em um momento vai cair a temperatura. E se vocês puderem investir em carinha desse aqui, seria muito bem-vindo, tá? Eu sei que é um pouco caro, tá? É um equipamento... Eu diria que é um dos equipamentos mais caros do aquarismo, tá? Mas que ele salva vidas. Aí depois, com o peixe pegar icto, aí vocês vão correndo na loja de aquarismo comprar um termostato pra poder elevar a temperatura, né? Aí vocês esperam o problema acontecer pra depois tentar resolver. Corre pra loja de aquarismo pra procurar na época que todo mundo tá procurando, precisamente época de frio. Aí não encontra, e se encontra, encontra caro. Ano passado, por exemplo, eu fui pra comprar termostato lá na Talpa e Talfiche, tinha encerrado já. Por quê? Porque eu fui comprar com atraso. Em vez de ter comprado em épocas quentes, que tem termostato à torta e direita aí nas lojas de aquarismo, não. Eu resolvi comprar numa época fria, onde tá todo mundo comprando. Então, assim, pegou icto o peixe, aí vai um monte de aquarista. É sempre assim. O tempo muda, entra a época de outono e inverno, é batata. Muitos aquaristas vão correndo em lojas de aquarismo pra comprar, falando que precisa desesperadamente de um termostato, porque o peixe tá com icto, né? Porque geralmente é uma doença mais comum no aquarismo quando a temperatura cai, né? O parasita fácil de resolver, se vocês cuidarem direitinho. Mas requer também certos cuidados. Se vocês deixarem pra lá, o animal vai adoecer cada vez mais e vai partir pra outro mundo. Então, assim, não deixem pra correr nessa época do ano, entendeu? Já comprem logo. Eu comprei dois já, pra deixar aqui. Até pra colocar no aquário dos betas. Porque eu sei que a temperatura já tá começando a cair, mesmo sendo no Rio de Janeiro, tá? Então, agora vamos falar sobre como a gente faz pra calibrar um termostato, tá? Tem termostatos que já são bem tranquilos, tá? Depende muito do fabricante deles. Tem termostato que vocês colocam na água, ligam, pronto, resolvido. Eu gosto de fazer com todos, tá? Pra justamente não ter problemas. Tanto é que os meus termostatos aqui trabalham perfeitamente bem por meses e meses. Eu tenho termostatos aqui que vai fazer dois anos e não tem problema nenhum até hoje. E eu faço o seguinte. Primeiro, a gente pega o termostato, tá? Aqui tem a parte da temperatura, tá vendo? Esse aqui é da Ocean Tech, vai até 34 graus. Não é uma marca que tá me pagando não, tá, galera? Só tô pegando como modelo mesmo, porque eu gosto desses termostatos aqui. Esse aqui é o modelo novo deles. Então, o que é que eu faço? Eu vou introduzir ele na água. Tá aqui. E deixo por mais ou menos 15 minutos. Não ligo ele. Deixo ele 15 minutos. Por que eu deixo ele 15 minutos ali parado? Porque o termostato, ele precisa captar a temperatura da água primeiro, tá? Se vocês ligarem... Não é... É claro que não são todos, tá, pessoal? Esse aqui é o meu modo de calibrar. Tem outras pessoas que usam outros métodos. Esse aqui é o meu modo. É o que dá certo. É o que eu nunca tive problemas, tá? Então, eu mergulho ele no aquário. Aqui, no caso, tem que mergulhar todo, tá? E deixem ali por 15 minutos. Por quê? Porque a carcaça dele vai captar a temperatura toda da água, vai se acostumar ao ambiente. Então, eu vou ligar o termostato após isso. Passou os 15 minutos, vou ligar na tomada. Ele vai armar, tá? Ele vai ligar o ledzinho dele, bonitinho, e vai começar a funcionar. Aí, o que é que eu faço depois disso? Eu simplesmente pego o termostato e elevo a temperatura máxima dele, tá? Aqui, no caso, é 34 graus. E deixo por 2 minutos, mais ou menos, tá? Para também não elevar a temperatura demais dentro do aquário e acabar prejudicando a saúde dos peixes. 2 minutinhos na temperatura máxima. Depois, o que é que eu faço? Eu diminuo até a temperatura mínima do termostato. Ele vai, obviamente, desarmar. Deixo ali por 5 minutos. Só isso. Depois, o que eu faço? Eu coloco na temperatura que eu desejo, que é, nesse caso aqui, 26 graus. Pronto. Agora, o termostato já está calibrado da forma que eu quero. E ele não vai mais dar problemas, tá? É assim que eu faço. É muito simples, muito simples mesmo. É só vocês terem paciência que não vão ter problemas. Não sejam afobados, não saem já tirando da caixa e tacando no aquário e já ligando ele. Não é assim. Tem que ter paciência. Às vezes, na própria caixa tem a instrução de uso do equipamento. Esse aqui não tem instrução. Então, eu utilizo o método que eu gosto, que é esse aqui de calibragem, tá? Recapitulando. Abrir o termostato. Dá uma lavadinha, né? No caso, tirou da caixa, dá uma lavadinha para tirar a poeirinha. Mergulha no aquário todo. Deixa lá 15 minutos para a carcaça dele, né? Se acostumar à temperatura do aquário. Independente de qual esteja. Depois, ligou na tomada. Gira até a temperatura máxima. Dois minutos. Passou dois minutos? Gira para a temperatura mínima, que aqui é 20 graus. Cinco minutinhos. Depois, regula na temperatura que vocês desejam. 26, 25, 28 graus. Enfim, a temperatura aí que vocês querem manter dentro dos seus aquários, tá bom? E é isso. Pronto. Não tem mistério nenhum, tá? É claro que tem algumas orientações, que é uma coisa que muitas pessoas perdem termostato. Acabam prejudicando a fauna também. Por exemplo, o termostato tem que estar completamente dentro da água, tá? Todo, 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 todo. Até a regulagem dele. O fabricante mesmo fala isso, tá? Não é para deixar assim pela metade. Não é para deixar essa cabecinha preta para fora. É para mergulhar todo, tá? Ah, Lico, mas eu coloco assim até a cabecinha preta ficar para fora. Eu nunca tive problemas. O fabricante fala isso pela seguinte forma. A água evapora. Às vezes, a gente não tem tempo de colocar água, de repor água. E o que vai acontecer? Vocês colocaram até aqui. Se a água evaporar, ó, o que vai acontecendo, ó, 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 né? Se chegar aqui embaixo, já era. Vocês vão escangalhar o termostato de vocês. Então, de preferência, coloquem mais para baixo. Para justamente evitar esse tipo de acidente, tá? Tem uma lenda, né? Um mito aí. Assim, eu nunca vi esse lance de dar problema, não. Que é o seguinte. Termostato só em pé. Não pode colocar deitado. Pessoal, isso aí eu nunca vi termostato dar problema porque está deitado. Nunca vi. Inclusive, eu já utilizei termostato deitado. Justamente por ele ser muito comprido. E o aquário ser muito baixinho. Então, ele não cabia em pé. Eu nunca tive problema com isso, não, tá, pessoal? Ele funcionou numa boa. Até hoje funciona, inclusive. Então, assim. É claro que em pé fica muito melhor esteticamente. Porque vocês conseguem camuflá-lo, né? Vocês conseguem colocar atrás de um tronco, de uma rocha. É muito melhor do que deitado onde ele vai ficar exposto. Mas quando não tem jeito, tem que colocar deitado. Outro detalhe também que muita gente perde termostato. Tira isso aqui, ó. Não é para tirar. Isso aqui foi feito com motivo, pessoal. E o motivo é proteger essa carcaça aqui. Isso aqui não pode ter contato com nada dentro do aquário. Então, não tirem isso. Isso é para ficar. Os engenheiros estudaram por anos. Com o intuito de ajudar esse termostato a funcionar direito. E vocês vão lá e arrancam isso aqui. Não é para arrancar. O engenheiro sabe muito bem do que ele está fazendo. Ele estudou para isso. Então, vocês não podem saber mais do que eles. Falando que isso aqui é inútil. Não é inútil. Isso aqui protege, pessoal. E outra coisa. Não enterrem isso aqui. As pessoas, além de tirar isso aqui, enterrem isso aqui no substrato. Vai dar problema. Não pode. Vai acabar escangalhando o termostato de vocês. Eu tenho termostato aqui. Vai fazer dois anos. Ele nunca apresentou nenhum tipo de defeito. Porque eu faço o correto. Tem outros métodos aí que outros aquaristas aplicam para manter o termostato funcionando por anos e anos. Mas eu uso esse e eu nunca tive problema, tá? Então, não enterrem. Nem enterrem com isso aqui também. Isso aqui não é para encostar em nada. Isso aqui é só para proteger. Não é porque isso aqui está protegendo que vocês devem ficar enterrando isso no substrato. Não. Não é para fazer isso. Coloquem em uma altura considerável, ó. Assim, mais ou menos. Uma altura segura. Tá vendo? É uma altura segura que quando evaporar não vai descer tanto. Vocês também não vão deixar a água chegar pela metade, né, pessoal? E também uma altura segura do substrato. Dois dedos. Dois dedos. Tá bom. Outra coisa também. O termostato tem ventosas, ó. Para vocês justamente colocarem aqui no termostato. Então, usem isso aqui. Isso aqui não é de enfeite, não. Isso aqui é para ser utilizado. Por que tem que utilizar as ventosas? Para a segurança do próprio termostato. Ó. Por exemplo, eu tenho uma cara severo. Eu tenho severo. Eu tenho polipteros. Eu tenho papatexas. Se eu deixar esse termostato solto aqui, ó. Uma cabeçada deles, ó. Pum! Bate no vidro. E assim vai batendo no vidro. Vai danificando o termostato. Tá? E eles ficam batendo. Por isso nada. A correnteza que eles causam, o termostato fica assim, batendo no vidro. Então, a ventosa serve para isso aqui, ó. Pum! Grudar. E fixar o termostato ao vidro. Então, se eles baterem, ó, não vai acontecer nada. O termostato não vai sair do lugar. Então, usem o equipamento direito. Não fiquem tentando saber mais do que os engenheiros que projetaram esse termostato aqui, tá? Os caras estudaram uma vida inteira para projetar um negócio o mais perfeito possível para atender os aquaristas. Ou colocando o termostato até aqui, a água, ó. Não é para ficar... Ah, mas a resistência do termostato está aqui, ó. Nessa marca aqui. Em cima é só para regulagem. Então, posso deixar para fora. Não façam isso. Se está dizendo que é para mergulhar o bicho todo, vocês têm que mergulhar o bicho todo. Se vocês colocarem aqui, ó, onde está a resistência, um centímetro que evapore da água, acabou o seu termostato. Acabou. Então, não fiquem contando com a sorte. Não fiquem sendo ousados demais. Usem o termostato de forma correta, que vocês vão ter sucesso, tá? Esses termostatos aqui, inclusive, são muito bons, tá? Eu gosto bastante desses aqui. Eu tenho vários desses aqui da Oceantec aqui em casa. O custo-benefício dele está valendo muito a pena. Antigamente, em 2019, os termostatos estavam caríssimos. Muito caros mesmo. Aí, mais ou menos em meados de 2020, meados não, no início de 2020, esses termostatos aqui da Oceantec, pelo menos aqui no Rio, né? Entraram bem forte aqui na cidade e entraram muito baratos em relação aos outros que tinham aqui. Então, realmente, valeu muito a pena. Eu comprei vários na época. Nem sei quantos eu tenho aqui. Aqui não é desse não. Aqui é um da Elite. Muito bom também. Mas, na maioria dos meus aquários, eu uso desse aqui, tá? Modelo antigo ainda. Esse aqui é um modelo novo. E uma dica também que eu deixo pra vocês é, caso vocês tenham um dinheirinho sobrando, né? Tentem comprar um termostato e deixar de reserva. Porque, às vezes, um termostato pode dar defeito. Acontece, tá, pessoal? Isso aqui não dura pra sempre, não. Pode ser que dê um defeito e você já tem um reserva. Então, vocês não irem correndo na rua. Porque o termostato, ele vai dar defeito justamente na época onde ele mais trabalha, que é no inverno. Que vai estar trabalhando muito mais. Porque é muito difícil eles darem algum problema em uma época quente, né? Tipo, verão. É difícil isso acontecer. Até porque ele não tá nem trabalhando. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no verão, eu não preciso mais de termostato. É muito quente aqui. Então, o que eu faço? Eu desligo os termostatos e preciso de ventoinhas que refrigerem a água. Então, aqui no Rio. Então, aqui no Rio eu preciso de uma refrigeração, em épocas quentes, do que um aquecedor, como esse aqui, um termostato, né? Então, eu desligo os termostatos nessa época do ano e ligo ventoinhas, né? Coolerzinhos, pra justamente ventilar um pouco a água porque fica muito quente aqui no Rio de Janeiro, tá? Quem mora aqui no Rio de Janeiro, na cidade mesmo do Rio de Janeiro, sabe muito bem. Região serrana, não. Região serrana é bem mais fresquinho, né? Chega até a fazer frio. Então, mas aqui na cidade mesmo é bem quente, tá? Então, agora no outono que os meus termostatos começaram a operar, no verão, eu desligo. Não tem por que manter eles ligados. Eles nem armam. Porque no verão aqui não faz frio, tá? Eu preciso de ventoinhas pra poder refrigerar a água, inclusive. Não tem muito mistério pra vocês mexerem num termostato. Muito simples, muito simples mesmo. É só vocês terem paciência, lidar com o equipamento de forma segura, tranquila, como orientei aqui vocês, tá? Então, se vocês quiserem aplicar esse método de calibragem, comigo aqui funciona numa boa, tá? Eu utilizo esse aqui da Oceantec. Eu utilizo também... Eu não me recordo, tá, pessoal? Não me recordo mesmo. Ah, lembrei. É roupa. Roupar, né? Roupa, roupar. Um negócio desse. Então, eu utilizo esses dois. Mas a roupar eu utilizo, se eu não me engano, são só três que eu tenho aqui da roupar. O restante é tudo da Oceantec. Mas ambos funcionam muito bem esse método de calibragem, tá? E também tem o da Elite ali. O da Elite também é muito bom. Também eu utilizei o mesmo método de calibragem e não tenho problemas nenhum. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, deixa o like de vocês que ajuda demais no crescimento do canal. E se vocês puderem comprar, comprem logo, porque vai entrar o inverno e as lojas de aquarismo vão começar a dar falta, hein, pessoal? O pessoal vai comprar lá em grande escala, tem aquarista que vai lá querendo logo tudo que tem na loja de termostato, porque dependendo aí da cidade onde vocês moram, né, que gela tudo, é necessário comprar. Então, assim, vocês podem utilizar dentro do aquário. Quem tem aquário com samp, melhor ainda, coloca dentro do samp, que fica muito mais discreto, né? Vocês conseguem esconder e não fica aparecendo aqui dentro do aquário, né? Mas quem não tem samp, como é o meu caso, a gente tem que se virar, escondendo atrás de uma rocha, de um tronco, pra poder não ficar aparente, porque realmente é um equipamento feio. Não deixa o ambiente natural dentro do aquário. Então, eu pessoalmente não gosto do aspecto do termostato, acho muito feio, mas é extremamente necessário. E eu tenho que ter, né? Fazer o quê? Paciência. Nós temos que ter, só assim a gente gera saúde aos nossos bichinhos, mantendo a temperatura sempre estabilizada. Valeu, galera? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.